Nunca tem sinal no seu apartamento. Posso usar seu laptop? Usa, vai lá. Tá, valeu. Que porra é essa? Calma aí, qual o problema? O que aconteceu? O que tá pegando? Só tem pornografia. Por que você tá olhando minhas coisas pessoais? Que papo é esse de coisas pessoais, Johnny? Tava escancarado, deve ter milhares de arquivos aqui. Eu ia fazer uma limpeza e ia apagar tudo. Tu é muito pervertido, só tem coisa pesada aqui. Mulher fazendo fio terra, mulher com a língua no fio fora do cara. A língua é um dos órgãos mais importantes na hora do Halley Rock. Tu é muito pervertido mesmo. Olha isso aqui, mulher com tromba. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, tenho uma doença, tenho que me tratar. Não existe mulher com tromba, só homem com peitinho. Ai, me deu até um alívio. Que bom que você descobriu tudo, eu precisava disso. Johnny, presta atenção, que isso te sirva de aviso, falou? Você tem que voltar pra pista e pegar uma mulherzinha, senão vai acabar queimando arroz. Tá legal, eu vou, mas não fica vendo essas merdas, por favor. Johnny, é sério. A próxima mulher que você conhecer vai ter que pegar. Tá, eu pego, eu juro. Beleza, agora vamos jogar isso fora. Como assim? É só deletar os arquivos? Não, você tem como recuperar arquivo deletado. Vamos martelar esse laptop. Pronto, satisfeito? Não, ainda dá pra reconstruir os circuitos. Vamos jogar no fundo da Bahia. E aí Pois é, resumindo é...